Tá, pô, o jeito que eu pedi pra Deus, o beat que eu pedi pra Deus Aê, então na gravação, o GP que tá na voz Colei na quebrada pra legalizar Tava de naveira e vi as puta pousar E os bico da antiga vem me perguntar E aí, GP, como é que você tá? Colei na quebrada só pra um queimar Tava de naveira e vi as puta pousar E os bico da antiga vem me interrogar E aí, MC, como é que as coisas tá? Tô bem diferente do ano passado Acho que agora tô mais importante Um novo cliente da BMW Meu bolso tá um aquário e tamo só fumando skunk Calei as boca que me criticava Calei, agora essas boca me elogia E aquelas novinha que desprezava Hoje tá tarada pra subir na garupa da minha ninja Colei na quebrada pra legalizar Tava de naveira e vi as puta pousar E os bico da antiga vem me perguntar E aí, lecão, como é que as coisas tá? Colei na quebrada